Fala pessoal, Leonardo Miller aqui de volta com mais um vídeo da nossa cobertura especial da CES 2020 aqui em Las Vegas. E agora eu tenho um smartphone muito interessante para mostrar para vocês, que é o OnePlus Concept One. Esse smartphone aqui é curioso porque ele tem um vidro aqui na parte traseira que esconde as três câmeras que ele tem aqui. Você só consegue ver essas câmeras, mais ou menos, inclusive, quando elas estão ligadas. Então, se você quer saber mais sobre esse smartphone, continua assistindo o nosso vídeo aí. A OnePlus ainda não liberou muitas especificações sobre esse smartphone aqui, mas é interessante destacar que ele é apenas um conceito nesse momento. Então, esse aparelho aqui não vai entrar em produção, pelo menos nesse momento. Esse smartphone aqui consegue esconder essas câmeras traseiras a partir de uma tecnologia chamada ECMF, que significa Electronic Color Material Finishing. Isso permite que quando uma corrente elétrica passa por esse vidro, ele fique mais escuro e completamente esconda as câmeras aqui na parte traseira. Você praticamente não consegue ver. Você vê mais ou menos um contornozinho ali, mas não dá para ver aqueles sensores que a gente confere em smartphones comuns. A OnePlus colocou isso aqui para ficar, digamos assim, um aparelho mais limpo, né? Sem elementos de design muito chamativos, mas esse aparelho em específico foi feito em parceria com a McLaren, por isso ele tem esse design mais agressivo, mais colorido aqui que vocês estão vendo. Tem, inclusive, a logo da McLaren aqui em cima e aqui embaixo também. Essa mesma tecnologia que vocês veem no vidro aqui está aplicada no teto solar do McLaren 720S, que é um carro esportivo da McLaren também. Você também vê tecnologias similares em janelas de aviões de alguns modelos específicos que não tem aquela cortininha que você abre e fecha, chama-se sim botões para você aumentar ou diminuir a transparência da janela. Apesar da OnePlus dizer que esse smartphone, por enquanto, é apenas um conceito, ele está totalmente funcional. A gente consegue mexer no sistema operacional aqui, abrir aplicativos, dá inclusive para brincar um pouco com a câmera. Além de você usar esse vidro escuro para servir como uma coisa para esconder as câmeras, ele também funciona como um filtro ND8 para câmera traseira. Então, se você vai fazer foto de coisas que estão muito iluminadas no dia de sol, por exemplo, você consegue ativar esse filtro ND8 no modo Pro de fotografia e conseguir uma foto mais corretamente exposta ali. Isso é mais ou menos equivalente àqueles filtros que você rosqueia na lente de câmeras profissionais, por exemplo aquelas Canon ou Nikon, qualquer outra marca que você possa ter aí com você. Ou seja, ele não é apenas um elemento para design, mas também é um elemento funcional para fotografia. na câmera frontal a gente não tem nada de especial, ela é simplesmente uma câmera pop-up, que quando você vira, ela levanta assim como vocês podem ver aí. Aqui não existe aquele elemento do vidro que pode se escurecer sozinho, porque é uma câmera pop-up, então ela entra para dentro do smartphone e fica completamente rente com o resto da borda, que não tem nada de especial nesse sentido pelo menos. Então é isso pessoal, esse foi o OnePlus Concept One que a gente está mostrando para vocês aqui na CES 2020. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like esperto para a gente e continua assistindo o restante da nossa cobertura da CES 2020 aqui no YouTube e também no nosso site do Tecmundo. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho